E salve, 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 né? Todos aí do meu canal, minha galera, Nirvana Tag. E eu tô aqui, minha galera, na presença, né, aqui, ó, do meu... Não sei se vocês vão saber quem é essa pessoa que tá aqui do meu lado, né? Quem já é inscrito do meu canal já há muitos anos vai saber quem é essa pessoa que tá aqui do meu lado, totalmente aí, que sumiu, né? Mas sempre tava tendo contato comigo através do Insta, né, minha galera? Através do Face, sim. E através, né, também de ligações, ok? Então, é uma pessoa que tá aqui do meu lado e vocês vão descobrir agora quem é, né? Se você sabe quem é, deixa aí nos comentários aí, nesse minutinho aí, ó, quase um minuto, né? Que eu vou ver aí. Não vale responder depois que ver, né? Coloca aí embaixo nos comentários se vocês sabem quem é essa pessoa aqui em um minuto, ok? Então, vou dar um tempo aí pra vocês verem se vocês sabem quem é. Vou levantar um pouco aqui a câmera, opa, olha. Não sei se vocês sabem quem é. Então, vou falar aqui, minha galera, olha quem é essa pessoa, minha galera, olha. Olha, o meu filho, minha galera, isso mesmo. Esse aqui, minha galera, é o meu filho aí, Lucas Gust, né? Meu filho já no jogo, dois anos, né? Que a gente fez aí, onde ele é meu filho, onde é o meu único filho que eu tenho aí no jogo, né? Além de ele ser uma pessoa... Eu nem falo que é virtual, porque ele é além do virtual, onde a gente interage muito na vida real, né? Ele mora num estado, né? De ser jipe, e eu moro, minha galera, num rio. Mas parece que ele mora, assim, no mesmo lugar que eu, eu no mesmo lugar que ele, né? É uma pessoa que, além de ser meu filho, é um super amigo, um companheiro, uma pessoa nota 10. Uma pessoa que tem um carinho demais por mim, me respeita. Ele sabe muitas coisas que eu já passei no jogo, ele também nunca me abandonou. Onde eu tive outros filhos, né? Pode-se dizer uns três, eu acho que era quatro, mas todos, minha galera, sumiu. E ele foi o único, minha galera, que eu tive um carinho imenso por ele, né? Quando eu adotei ele, a gente aqui não tinha família, não tinha essa parada de mãe. Quando eu tava com uma pessoa que eu conheci aqui no jogo, né? Muitos anos atrás, né? Ela tentou, né? Ser mãe dele e tal. Ele até tinha um carinho, mas depois acabou que cada um foi pro seu canto. Ele ficou só com a amizade dela. Depois eu também tentei, né? Quando eu tava namorando aí a minha namorada que era real, que eu trouxe pro jogo. Só que ela não deu muito certo ficar como um casal no jogo. E ela também adotou ele como filho. Mas não sei o que aconteceu, que acabou ela abandonando ele, né? E abandonando não, né? Não sei lá, aconteceu alguma desavença. E simplesmente não ficou sendo mais mãe dele. E eu sempre ali fazendo meu papel de pai com o Lucas. Então, como eu recebo aí, minha galera, muitas perguntas, né? De muitas pessoas que ficam me perguntando o tempo todo. De, cadê teu filho? Cadê o Lucas? Ele tá aqui, ó, minha galera. Eu falei pra ele, filho, entrar no jogo. Ele só não tava entrando no jogo, né, minha galera? Era porque, praticamente aí, ele tinha perdido que ele me falou a senha, né? Do jogo. E, por esse motivo, ele não tava conseguindo entrar. Beleza? Ele é uma pessoa que ele é muito especial, né? Ele é uma pessoa que muita gente me pergunta por que que ele gravou alguns vídeos, não falou só em escrita. Ele é uma pessoa que, eu não vou dizer deficiente, porque ele é mais do que isso. Mas ele, minha galera, ele usa o tradutor, né? De todos os vídeos meus, né? Ele bota a legenda pra ver o que eu tô falando. Onde ele tem... Ele não escuta, minha galera, né? E não fala. Então, ele é mudo e surdo, né? Mas é uma pessoa incrível, 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 incrível. Onde tudo dele é na escrita, né? Mesmo no celular, é tudo na escrita. Usando sempre o tradutor, pra poder traduzir aí os meus vídeos. Onde é um fã aí. Número 1, não só meu, como do meu canal. Então, eu queria mostrar aqui, né? Fazer esse vídeo aí. Mostrando aí, minha galera, pra vocês, o meu filho, né? Onde ele fez aqui pra mim cinco perguntas. Onde eu vou abrir aqui e vou tá respondendo aí pra vocês, beleza? Onde ele sumiu, perdeu a senha do jogo, tava sumido. Ele ia até começar com outro que eu ia dar, né? Que eu tenho um... Tanto um... Uma conta do meu canal, como outra aí, que eu acho que é level 25, eu não sei. Eu ia dar pra ele, né? Mas aí ele falou, não, pai, eu vou recuperar a minha. E aí ele tinha esquecido a senha, tava esperando o Havaquim colocar lá, mandar o e-mail de refrição de senha, essas paradas todas. Então, ele redefiniu a senha e conseguiu aí recuperar o jogo dele, né? Que eu acho que esse jogo dele aí deve ter dois anos, né? Ele perdeu vários eventos, várias coisas. Mas suave. E aí eu vou tá respondendo aqui, que ele me fez aqui cinco perguntas, ok? Aí eu vou tá respondendo pra vocês aqui as perguntas que ele me fez, beleza? Aí só um minuto aí, que eu já volto com vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu sair aqui. E vamos ver aqui, né, minha galera? Quais são as... Nossa, ele mandou bastante perguntas, hein, minha galera? Minha amiga ali tá mandando mensagem. Daqui a pouco eu respondo. E vamos aqui, né, pra... Opa, o xalão ali levantou. Olha o xalão, minha galera, que gracinha. E vamos aqui, né, como vocês estão vendo aí do lado. Ele mandou salve para todos do canal. Meu pai que amo muito. Ah, filho, também te amo muito, 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 viu? Vou te perguntar cinco coisas. Vamos ver aqui o que ele me perguntou, né? Ok. Como foi sua virada de 2020 para 2021? Então, filho. Minha virada aí de 2020, né? Deixa eu botar assim. Minha virada aí, filho. De 2020, né? Para 2021, né? Pode-se dizer que, graças a Deus, foi uma virada assim... Eu não vou dizer totalmente boa, né? Mas foi boa, né? Eu acho que... Eu acho, né? Eu tenho certeza que o mais importante, né, minha galera? De tudo. É, você passar aí com saúde, né? Independente da sua classe social. E quando você passa, você pode estar até com ovo, né? Na geladeira para você fritar e comer. Né? Não precisa nem você ter aquela ceia, aquela coisa toda. Porque eu sei que muita gente passou com ceia, muita gente não passou. Né? Eu sei que o custo de vida está muito caro. Então, tem muita gente desempregada, muita gente com trabalho. Mas o importante de tudo, né? Minha virada foi que eu passei, graças a Deus, com saúde. Então, isso para mim foi topzera, né? Você passar aí com saúde. Acho que isso, com certeza, é o mais importante. Ok? E vamos estar vendo aqui, minha galera, a segunda pergunta aqui que ele me fez. Que eu anotei aqui no papel, ok? Então, vamos ver aqui a segunda, ele perguntou. Depois, quando eu gravar tudo, eu mostro aí as perguntas para vocês. Como está seu coração em relação ao amor? Na vida real e aqui numa vaquinha. Então, meu filho, é... O meu amor na vida real, eu estou suave, né? Eu não estou com ninguém, estou suave. Estou curtindo, estou suave, né? E, graças a Deus, eu estou bem assim, né? Acho que para tudo na vida tem seu tempo, né? Deus coloca as pessoas certas na hora certa. Enfim, eu estou bem. Tanto na real como no jogo, né? No jogo eu não tenho ninguém. Eu jogo mais assim, hoje em dia, para fazer amizades. Onde eu estou conquistando aí várias amizades bacanas. Onde é muito legal entrar, bater papo. Tanto com mulheres, como com homens, né? Que eu tenho amizade de todo o que é jeito. Independente do que a pessoa seja ou não. E é muito gratificante eu entrar, bater papo. Ver uma mensagem de bom dia. As pessoas abençoando o meu dia. As pessoas perguntando como é que eu estou. As pessoas me desejando palavras boas, né? Eu acho que é muito bom isso, né? A gente entrar no jogo. De repente, um amigo me chama. Eu vou passá-lo. A gente conversa. E isso, para mim, é muito gratificante também. Aqui no jogo, né? Se um dia, né, Deus colocar alguma pessoa aí para eu ter um amorzinho virtual. Quem sabe aí o dia pode abrir o coraçãozinho dele aí para um amor virtual. Beleza? Então, é isso. Então, minha vida amorosa e meu coração está assim, filho. Então, vamos agora para a terceira pergunta. O que mais gostou? O que mais gostou aqui no Avakin Life de presente? Eu tirei print, tá, minha galera? Tirei print para ver. O que eu mais gostei aqui de presente, aqui no Avakin, onde eu gastei uma grana, né? Muito. Uma grana bem, né? Foi a Insigma, né? Que eu uso, sorte dos irlandeses, né? Que é o Trevinho aí de quatro folhas. Que é uma das Insigmas desde quando eu ganhei. Eu nunca troquei ela. É uma minha Insigma aí predileta. Onde eu sou totalmente aí apaixonado pela essa Insigma. Eu gastei quase vinte mil, mais de quinze, né? De avacões abrindo a caixa misteriosa para ganhar ela. E quando o meu dinheiro já estava quase acabando, né? Ela veio. E é um Insigma aí que eu sou totalmente apaixonado por ela. Então, foi um dos presentes aí que o Avakin deu. Mas foi na caixa que eu amei. Beleza? Então, vamos aqui para a quarta pergunta. O que gostaria que tivesse aqui no Avakin Live para ficar melhor? O que eu gostaria, assim, que tivesse, né? Aqui no Avakin Live, assim, para ficar melhor, né? Uma atualização, assim, no Egito. Eu acho que, com certeza, o Egito precisa, né? De uma atualização de todos os cantos aqui que eu já vi recebeu. A atualização, né? A loja, o perfil da gente que entrou coisas bacanas, como hoje em dia pode interagir com dança, dos conjuntos de animação no perfil. A caixa misteriosa, né? Que também não recebeu uma atualização nenhuma que eu acharia que tinha que receber. Tinha que, igual um amigo meu fez, né? Que é o Cachegame, que tinha que ter coisas para você gastar com diamante. Então, tinha que botar uma caixa com dimas, uma caixa com avacões e outra caixa grátis. Se tivesse essas três opções, seria topzera também na parada da caixa misteriosa. E, para ficar melhor também, eu queria que tivesse lá no Egito, né? Alguns outros prêmios, né? Colocasse os níveis maiores, que a gente parou no 10 e ficou. Então, eu acho que tinha que botar pelo menos uns 50, por aí, né? Tivesse mais caixa para a gente estar ganhando mais presentes. Que as caixas vinsem alguns conjuntos, né? Não sempre de animação, mas que colocasse também para a gente ganhar, para as pessoas que não têm condições de comprar. E eu acharia que também ia ficar topzera, né? Se o Avakin fizesse isso, né? Eu acharia que ia ficar top mesmo, ia ficar melhor do que ele já é. Aí, ele colocou aqui na quinta e última pergunta, Ivo ou Avakin? É um dos dois jogos que eu sou apaixonado, né? São jogos que eu já jogo bastante tempo. Quem me conhece sabe que eu já jogo Ivo, mas acho que uns 10 anos, né? Minha conta lá tem 5, eu tinha também 5 na outra. Eu já jogo Ivo já há bastante anos, né? A Vaquinha eu já tenho 4 anos e alguns meses. Clube Coi já tenho mais de 3 anos. Rabu, né? Que eu também tenho que entrar na minha conta, eu já tenho bastante tempo também no Rabu. Então, são jogos assim, minha galera, que eu gosto demais, 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 demais mesmo. E a escolha entre a Vaquinha e Ivo, hoje, eu fico mais aqui no Avaquinha. Não que eu não goste do Ivo, o Ivo é um jogo muito top, onde eu vou até trazer mais jogos, mais jogos dele, né? Aqui pro canal, né? Jogando pelo celular. Porque as paradas de jogar pelo celular e pelo PC é totalmente diferente. E eu já me empenho melhor pelo PC, no Ivo, do que pelo celular. Pelo celular tem aquela coisa, né? Pá. Eu acho que o Ivo tinha que colocar, é assim, igual o Avaquinha, deitado, né? A tela, abrir mais o gráfico. Porque por mais que onde a gente deita, fica aquela parada dos nomes aqui do lado. Não dá muita bolinha na tela. E eu acho que o Ivo tinha que ir fazer uma atualização pra rodar igualzinho aqui o Avaquinha no dispositivo móvel, né? Que eu acho que ia ficar muito top. Mas todo mundo que não tem um PC ia gostar de jogar Ivo assim na tela, né? Horizontal, né? Deitada. Ia ficar o gráfico melhor. Não ia ficar aquelas paradas de muita bola, né? Eu acho que tinha que andar igualzinho anda aqui, né? Não andar com aquelas paradas de bola, né? E eu gosto muito de jogar Ivo pelo PC. Só que eu tenho uma galera aí que pede pra trazer Ivo pelo celular. Tem uma menina aí que ela grava fazendo os personagens do Ivo, né? Onde ela é 10, né? Ela já tá com mais de 50 mil inscritos no canal dela. Onde eu acho incrível o modo de ela jogar, de ela gravar, né? Pelo celular, Ivo. Eu acho que é tudo prática, né? Eu vou praticar melhor pra jogar. É igual o Club Coi. O Club Coi eu já tento mais ou menos jogar, né? Também eu gosto do Club Coi pelo PC. Mas o Club Coi já joga assim também tela em pé. Quando deita fica um pouco estranho. Então, entre Avaquim hoje e Ivo, eu fico um pouco mais no Avaquim. Ok, filho? Então, essas aí foram as perguntas que ele me fez. Vou estar mostrando pra vocês aqui. Minha galera, ó. A primeira pergunta foi essa aí, ó. Que ele me fez. Tá vendo? Foi uma das primeiras. Como está seu coração? Que eu respondi. O que mais você gostou aqui que foi a parada da Insigma? O que gostaria que tivesse aqui no Avaquim Live? Vai ficar melhor que eu falei que foi o Egito. E a parada que eu queria que tivesse Dimas, né? Na caixa misteriosa. Entre Vua e Avaquim. Hoje em dia eu escolho o Avaquim. Botou aqui. Te amo, pai. Também te amo muito, filho. E quem não é inscrito, escreva-se e deixa o joinha. Tá vendo? É isso aí. Deixa eu botar aqui pra ele. Ok. Te amo. Amo demais esse meu filho. É um filho aí que ele é muito, minha galera. É muito, 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 muito especial pra mim. Muito, muito, muito mesmo. É uma pessoa assim que eu tenho o maior respeito. E a maior admiração aí que é por ele. Ok? Então, essa aí foi as perguntas que ele me fez. O sumido, né? Apareceu. A Insigma que eu falei pra você é essa aí que eu tô usando. A sorte dos irlandeses, né, minha galera? Deixa eu só trocar aqui a cor. Vou botar esse verdinho aqui. Então, essa Insigma aqui, ó. Que eu sou totalmente apaixonado, né? Desde quando eu ganhei ela. Eu nunca troquei. Que como vocês podem ver, nessa parte aqui de cima dela. Ela tem um trevinho de quatro folhas, né? Então, eu uso ela porque significa sorte, né? Então, eu gosto de usar pra ter sorte em tudo, né? Sorte no trabalho, sorte no amor, sorte na minha vida. Sorte em tudo relacionado a esse trevo. Então, é uma da Insigma aí que eu sou totalmente apaixonado por ela. É essa Insigma, ok? Então, é isso. E sobre a modificação da caixa que eu falei, é aqui. É na máquina de construir. Eu vou tentar abrir aqui. Então, aqui não. É na máquina de construir. Aqui, ó. Então, eu acharia, minha galera, que... Não, aqui não. É na máquina de construir. Não, é aqui, ó. Me perdi, né? Eu acharia que o Avakim, minha galera, tinha que mudar isso aqui. Essa parada da caixa, tá vendo? Eu acho que aqui do lado, ó. Tinha que ter uma parada aqui, ó. Assim, ó. Com... Eu não sei desenhar diamante. Com aquela parada de Dimas. Mas... Pelo menos pra gastar também, né? 50 de Dimas, né? Aí aqui ia ser Dimas. Tá aqui grátis. E aqui a Vacões, né? Ia ficar aí mil vezes melhor. Pra quem tem bastante Dimas, gastar. Pra quem tem a Vacões. Pra quem não tem nada, assistir um anúncio aí, ganhar. Então, eu acharia que a caixa misteriosa tinha que ter essa parada aí de Dimas, né? Então, foi uma das perguntas que ele fez. Que eu acharia que com certeza ia ficar melhor. E outra coisa que eu acharia que também tinha que ter é aqui na parte do Egito, né? Nessa parte aqui, ó, minha galera, ó. Eu não vou entrar não, porque aí vai sair, né? Essa parte do Egito. O Egito, ele não recebeu ainda atualização. Eu acho que deveria receber uma atualização pra aumentar o level. Que o level aqui no Egito parou, né, minha galera? Pra quem sabe no 10 de Aventureiro, né? Eu acho que tinha que ir pelo menos mais, né? Ir no 50, aumentar mais o mais 20. Colocar outras caixas com mais presentes, né? Pra gente ter que interagir um pouco mais, né? Além de interagir no concurso, as paradas. Aí ia ficar mais topzera se recebesse essa atualização aqui, né? O Havaquim tinha que ver essa parada aí do Egito pra fazer essa melhora, né? Que eu acho que ia ficar mais topzera, ok? Então, é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer meu filho. Quem não conhece. Quem conhece ele tava com saudade, ele tá aí. E é isso aí, né? Tô aqui nessa casa aqui que é... Deixa eu ver se eu mudei o nome. Meu alojamento Safari, né? Uma das casas aí muito topzera. É privada. Uma casa muito... Um lugar muito top, ó, minha galera. Deixa eu ver se eu mostro aqui um pouco pra vocês. Eu não sei se você já conhece esse lugar. Mas é um lugar muito top, ó. Onde tem girafa, búfalo. Né? Esse lugar aqui, minha galera. Tudo isso aqui... É... Os bichinhos fazem os barulhinhos, né? Faz os barulhinhos. Tem elefante ali na outra parte. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tem elefante ali. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, né, minha galera? Deixa eu ver aqui se... Olha lá o elefante ali, ó. Tá vendo? A mamãe é elefante e o elefantinho. Que gracinha, ó. Eles fazem barulho também. É muito maneiro. Muito maneiro mesmo essa casa. É uma das casas aí... Que pode se dizer também que eu sou apaixonado aí. É por essa casa. Beleza? Então o vídeo era esse. Espero de coração que vocês tenham gostado. Forte abraço no coração de todos vocês. Não esquece de deixar aquele like. Inscreve no meu canal. Tamo junto e é nóis.